Entre os dias 2 de maio e 30 de junho, os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências terão encontros precursores promovidos em todas as regiões de Minas Gerais para analisarem e aprovarem propostas a serem encaminhadas ao 11º CEP, Congresso Estadual de Profissionais. Realizado pelo CREA Minas, o CEP é um evento preparatório para o CNP, Congresso Nacional de Profissionais. É no CNP que os delegados vão votar em todas as propostas enviadas pelos estados. Aquelas aprovadas se tornam diretrizes para o trabalho do sistema CONFEA, CREA e Mútua. Mas voltando à etapa estadual deste ano, o CEP terá como tema central desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para a engenharia, agronomia e as geossciências. Infraestrutura, inovação tecnológica e atuação profissional são os eixos temáticos que vão nortear as discussões. E é um desses eixos que será a pauta para a entrevista de hoje. Quando se busca pela palavra infraestrutura nos dicionários, é comum encontrar como significado aquilo que serve de base para o desenvolvimento de algo. E hoje nós vamos conversar com o engenheiro civil Roberto Guidugli, autor do artigo Infraestrutura Alicerce para o Desenvolvimento, texto que está disponível no site do Congresso. Roberto é mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor de pós-graduação da UFMG e PUC Minas. Olá, Roberto! Seja bem-vindo aqui na nossa entrevista. Eu agradeço o convite a você e todos que estão nos ouvindo, que tenhamos uma apresentação proativa, alguma informação que possa contribuir com certo. Roberto, iniciando aqui nossa conversa, falei um pouco aqui na abertura sobre a importância da infraestrutura. Gostaria que você explicasse mais sobre o assunto e a relevância disso nas áreas de engenharia, agronomia e geossciências. E também te peço para dar exemplos aqui para a gente. Ok. Falar de infraestrutura é um tema muito amplo. Nós pensamos inicialmente numa rodovia, um porto seco, um aeroporto, mas a infraestrutura é bem mais do que isso. Nós temos que pensar hoje em redes de TI, um oferecimento de uma internet de qualidade para todo cidadão mineiro, para não dizer todo brasileiro. Enfim, o termo infraestrutura é bastante amplo. Nós temos que passar pela área de saneamento, fornecimento de energia elétrica, enfim, todas essas áreas. E dentro da engenharia, dentro da agronomia e da geologia, sem dúvida alguma, ela impacta e os engenheiros, agrônomos e geólogos vão contribuir de forma significativa na melhoria desses sistemas. Se nós pensarmos hoje numa escola, a educação, e pensamos no prédio escolar, o que é o prédio escolar sem toda a rede de infraestrutura que são necessárias para que ele funcione? Seja o transporte para acesso de professores e alunos, seja a energia elétrica, seja a internet, água, esgoto, enfim, dá para se perceber. Nós somos impactados por um leque de infraestruturas que vão propiciar um desenvolvimento, uma melhor qualidade de vida para todos. Roberto, no seu artigo publicado como referência para o CEP deste ano, você cita a importância do Estado como o grande financiador das infraestruturas, porém, você também lembra de como a limitação do próprio Estado traz alguns problemas. Quais são eles e por quê? O Estado é o grande investidor no Brasil. Nós temos uma arrecadação significativa de impostos, taxas, e isso precisa ser revertido para o cidadão. O problema é que temos uma máquina bastante cara e com um alto grau de ineticiência. Se a gente considerar, vamos ser bem claros, a eficiência é o que a gente produz, dividido pelos recursos que nós utilizamos para produzir. Então, se você imaginar a carga tributária brasileira, o retorno para a população é pequeno, em função dos custos operacionais dessa máquina estatal, seja federal, seja estadual ou municipal. E o Estado, ele tem buscado ultimamente formas de ser mais eficiente, através de privatizações e concessões, parcerias privadas, para oferecer um serviço melhor para o cidadão. Roberto, falando dessas PPPs, parcerias público-privadas, as concessões e as privatizações também estão entre as alternativas recorrentes, não é mesmo? Quais os pontos de atenção em relação a cada uma dessas soluções? Ok, vamos começar pela mais polêmica, as privatizações. As privatizações tomaram um corpo bastante antagônico de opiniões, pessoas a favor, pessoas contra, e aí passam por algumas questões ideológicas de grupos que entendem que o Estado tem que ser menor, mais enxuto, mais eficiente, mais eficaz. Então, ele deveria abandonar as atividades que não lhe são próprias. O que é próprio do Estado? Cuidado da educação, saúde, segurança pública, basicamente. E as demais atividades serem terceirizadas. Logicamente, pode ter uma exceção ou outra. E as experiências brasileiras de terceirização foram um sucesso. Empresas que davam praticamente só prejuízo, após a privatização, alcançaram níveis altíssimos de eficiência, né? Eu cito o exemplo clássico da Embraer. É uma empresa fundada para a fabricação de aviões e, após a privatização, hoje ela é líder mundial dentro do seu segmento, mostrando aí a genialidade da engenharia brasileira, né? Então, não tem dúvida com relação a isso. Lógico que nós temos que questionar os modos de privatizações, mas é muito importante, sim. Isso tem sido acelerado no Brasil, apesar das resistências e temas polêmicos, né? Como uma privatização da Petrobras, enfim. Então, tem muita polêmica ainda dentro desse tema. Mas os resultados estão aí. A Vale, que era praticamente a única empresa que dava lucro, ela só, depois da privatização, ela se tornou a segunda maior empresa do mundo de mineração. Então, é impressionante. Os resultados são muito positivos, né? Com relação às concessões, nós temos que estabelecer três tipos, tá? Nós vamos ter um tipo que é regido pela Lei 8.978, de 95, né? Essa lei que a gente chama aí de concessão comum. O Estado faz um acordo com a iniciativa privada, a iniciativa privada presta o serviço e o usuário paga por esse serviço. Vamos pegar um exemplo bem simples. Uma rodovia com pedágio, né? Você usou, você paga. Você não usou, não paga. Há ainda uma série de detalhes do processo de concessão, porque existem também obrigações da empresa privada no sentido de fazer investimentos, né? Um exemplo típico aqui no Estado, nós temos aí a rodovia federal, né? Ligando Belo Horizonte e São Paulo, por exemplo, né? Então, conforme os trechos que você usa, você vai pagar por esse serviço. E temos a concessão patrocinada, a PPP, que é regida pela Lei 11.079, de 2004. Ela já é uma lei mais recente. E aqui pode ocorrer o seguinte. O Estado estabelece um acordo com a iniciativa privada. A iniciativa privada presta o serviço e o usuário paga. Se esse serviço não for, não der o retorno adequado financeiro, o Estado entra com uma contribuição também. Ele subsidia esse tipo de serviço. Logicamente, todas essas concessões são apuradas por indicadores, auditorias independentes, né? Para ver a qualidade desse serviço. E, por último, nós temos a concessão administrativa, que é também estabelecida pela Lei 11.079, de 2004, onde o Estado paga para a iniciativa privada. A iniciativa privada presta o serviço, mas não cobra nada do usuário. Então, são esses três tipos, né? Considerando ainda o quarto tipo, vamos chamar assim, que seriam as privatizações. Basicamente, é isso que nós temos. Dentro desse contexto, Roberto, você afirma que engenheiros e agrônomos têm muito a contribuir para a sociedade. Quais as formas que esses profissionais podem auxiliar? Essa pergunta é ótima. Eu gosto muito de falar sobre isso. A responsabilidade nossa de engenheiros, agrônomos, geólogos é enorme. E nós temos muito a contribuir o tempo todo. Seja dentro da iniciativa privada, seja dentro do próprio governo. E eu falo que a nossa maior contribuição é o nosso aperfeiçoamento profissional. Nós temos que gostar do que nós fazemos. Temos que amar a nossa profissão e nos mantermos extremamente atualizados, né? Ou seja, dentro do estado da arte da nossa profissão. E, a partir daí, eu acredito que nós podemos prestar um serviço de mais qualidade. Tanto na iniciativa privada quanto na estatal. Independente se nós estamos numa cidadezinha pequenininha de interior, né? Nós temos como contribuir com aquela prefeitura, através de uma associação, através das nossas organizações. Como consultores também, né? Auxiliando, modelando sistemas de concessão, sistemas de licitações, ajudando numa fiscalização. Enfim, o trabalho é enorme. Engenharia, ela é muito rica nesse aspecto. Então, você pega os agrônomos, por exemplo, trabalho que tem sido desenvolvido ao longo de décadas, né? É o que tem segurado o nosso PIB. Você fala assim, você pega um gráfico de produção de grãos no Brasil, ele só cresce. É uma coisa impressionante. Então, a gente ouve aquelas expressões, né? O Brasil é o auxileiro do mundo. E é mesmo, né? Nós ajudamos a alimentar esse planeta, tanto com proteína, de todas as formas, né? E não é um trabalho que surgiu de maneira rápida. Ele foi gradativo e com a participação também não só de engenheiros, né? De bioquímicos, químicos, biólogos, enfim. Todo mundo contribui, né? Da mesma maneira que você, como jornalista, também contribui, né? Para esse processo todo, levando uma informação imparcial, tranquila, né? Acho que é isso. Finalizando aqui nossa conversa, Roberto, o CEP e o CNP também são espaços para apresentação de propostas. Você também pretende levar propostas dentro desse tema que você discute no seu artigo? Sim, eu pretendo participar. Não conheço ainda a dinâmica qual vai ser, mas seja através de um grupo ou individualmente, né? Levar sugestões. E nós temos muito a contribuir, graças a Deus, através da nossa experiência profissional, né? Os cabelos brancos aqui já ajudam a ter uma bagagem para contribuir, aproveitar. E espero encontrar os colegas para a gente debater e ajudar a construir essas propostas. Conversei hoje com o engenheiro civil Roberto Guidugli, autor do artigo Infraestrutura, Alicerce para o Desenvolvimento. Texto referência para o 11º Congresso Estadual de Profissionais de Minas Gerais. Roberto, foi um prazer ter você aqui conosco na nossa conversa. Muito obrigada. Eu é que agradeço e espero todo o sucesso e a participação de todo mundo aí no CEP. Lembrando que é importantíssima a participação dos profissionais com o envio de propostas para serem analisadas nos encontros precursores. São essas propostas que, lá na frente, após votação na etapa nacional, se tornam novas diretrizes do sistema Confeia, Creia e Mútua. Então participe! O formulário online de proposta pode ser preenchido no portal, no site do Creia Minas, no www.creia-mg.org.br barra CEP 11CNP.